Deputados discutiram na Assembleia a má qualidade do abastecimento de energia aqui no Estado. As reclamações contra a Amazonas Energia não para de crescer. No plenário, denúncias feitas por moradores de todo o Estado foram apresentadas pelos parlamentares. As reclamações são muitas. Contas altas, com aumento fora do consumo padrão, constantes quedas de energia e até cobranças vindas de cartórios e não da concessionária. As queixas diárias não são apenas de quem mora na capital. 80% dos municípios do interior do Estado estão nesta situação e isso é extremamente preocupante. Se fossem municípios pontuais, nós ficaríamos até um pouco mais tranquilos porque seria mais fácil de encontrar uma solução. Mas nós temos aí quase a totalidade do interior do Estado sendo impactada por essa situação. Entre os municípios está Iranduba e Manacapuru, onde cerca de 150 mil habitantes ficaram sem energia elétrica por 10 dias em julho deste ano. E mesmo três meses após o apagão, muitas famílias continuam sendo prejudicadas, já que o sistema não foi 100% reestabelecido. Dito que vai reestabelecer, que vai normalizar, mas hoje a gente não pode ainda dizer que está 100%. Fica um bairro com energia, outro fica sem. Houve um escalonamento de onde se distribuiria energia. E mesmo depois que disseram assim, estabelecemos energia, às vezes caía, ficava duas, três horas porque queimou algum dispositivo, queimou alguma coisa. Contrariando o relato de quem sofre na pele com o fornecimento de má qualidade, o diretor-presidente da Amazonas Energia negou quase todas as denúncias apresentadas e afirmou que as quedas no fornecimento são de medidas de segurança. Acidente de trânsito, quando um carro bate no poste, um bom número de pessoas fica sem energia. Vendavais, tempestades, que são comuns aqui na nossa cidade e em todo o estado. Quando há uma tempestade, há quedas de árvores gigantes em cima da rede, derrubam muitos cabos, muitos dos nossos postes e isso provoca desligamento. Segundo o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, se nada for ajustado, outras medidas serão tomadas. O mundo está caminhando num subjetivo, melhorar a qualidade de vida da população. E qualidade de vida é energia. Então, se não houver uma melhora, então vamos por outros meios. Privatizada em abril, a Amazonas Energia, que agora pertence ao empresário Orsino Oliveira, ainda não veio explicar ao público a situação da empresa, cujo serviço é considerado de má qualidade nas denúncias feitas à Assembleia. Pois é. E a aposentadoria de 100 mil funcionários públicos aqui do Amazonas vai mudar com a aprovação de uma PEC que tramita no Senado. Larissa Neves tem as informações lá de Brasília. A proposta de emenda à Constituição que trata da reforma previdenciária de servidores públicos municipais e estaduais está no Senado. Ela já foi aprovada em primeiro turno na Casa. A votação em segundo turno deve acontecer na semana que vem. A PEC paralela, como é conhecida, prevê a possibilidade de estados e municípios adotarem as mesmas regras que já foram aprovadas no texto principal. A decisão vai precisar ser confirmada pelas Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. No Amazonas, cerca de 100 mil servidores podem ser afetados. Quase 52 mil são da administração direta e indireta do governo do Estado e 33 mil são funcionários ativos da Prefeitura de Manaus. Depois de aprovado no Senado, o texto segue para a Câmara dos Deputados e lá o debate deve ser um pouco mais complicado. De Brasília, Larissa Neves. Obrigado, Larissa. E ainda falando do Legislativo Estadual, os deputados terão mais de 167 milhões de reais para emendas impositivas. Veja no nosso giro político. O deputado estadual Ricardo Nicolau, relator da Lei Orçamentária Anual de 2020, revelou que os parlamentares terão direito a apresentar emendas impositivas no valor de 167 milhões. Esse tipo de emenda obriga o Executivo a liberar as verbas para a instituição beneficiada pelo deputado. O vice-governador Carlos Alberto Almeida, acompanhado pelos deputados Joana Dac e Saulo Viana, deu início a uma rotina de visitas a locais de grande frequência de público. O primeiro local visitado foi a Feira de Aparecida, onde os três comeram pastel com caldo de cano. E atendendo a um pedido da Superintendência de Patrimônio da União, a deputada estadual Terezinha Ruiz aprovou na Assembleia Legislativa a criação de um grupo de trabalho para disciplinar a ocupação das margens do Igarapé do Tarumã. O objetivo do trabalho será disciplinar a atividade turística e comercial de flutuantes instalados no Tarumã. E veja a seguir, cantor Nicola Júnior faz hoje show, uma gravação de um DVD, História e Geografia do Amazonas. Já já a gente traz todos os detalhes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto